Essa é mais uma do Tautão Galego Mamãe, não se preocupe, ela não vai voltar Mamãe, não se preocupe, ela não vai voltar Só vou sair com ela, na saudade eu matar Um alôzão para o radialista, Antônio Manuel Essa é mais uma do Tautão Galego É pra tocar no Paranal Mamãe, me presta a moto que hoje vou farrear Vou farrear, vou farrear Mamãe, me presta a moto que hoje vou farrear Vou farrear, vou farrear Tenho uma hora pra sair, não tenho uma hora pra voltar Minha ex me ligou, quer comigo se encontrar Ela tá me esperando, lá no Esquinambá Mamãe, não se preocupe, ela não vai voltar Mamãe, não se preocupe, ela não vai voltar Só vou sair com ela, na saudade eu matar Essa é mais uma do Tautão Galego É pra tocar no Paranal Mamãe, me presta a moto que hoje vou farrear Vou farrear, vou farrear Mamãe, me presta a moto que hoje vou farrear Vou farrear, vou farrear Tenho uma hora pra sair, não tenho uma hora pra voltar Minha ex me ligou, quer comigo se encontrar Ela tá me esperando, lá no Esquinambá Mamãe, não se preocupe, ela não vai voltar Mamãe, não se preocupe, ela não vai voltar Só vou sair com ela, na saudade eu matar Mamãe, não se preocupe, ela não vai voltar ого que hoje vou farrear Mamãe, eu vou dar um prazo